Fala gente, vocês já viram no canal Bruno Feira aí com mais conteúdos legais pra vocês, né, então já sabe né gente, curte, comente, se inscreva no meu canal, o link do meu Instagram tá aqui embaixo e bora aí, eu tô indo aqui no mercado ver se tem miniaturas aí da rua, vamos ver o que a gente tem. Lintena, balcão de grãos com prioridade? Olha o tanto de miniatura aí que tem agora gente, que chegou, tem ali ó, no chão, essa aqui eu achei bem legal, vou deixar aqui no canto, e vamos ver as miniaturas diferentes que tem né ó, se chegou coisa nova ou não, o Ice, olha que miniatura diferente. O Honda né, eu tenho ele, bem legal também esses Honda aqui, e esse aí então, nem se fala hein, Ford Mustang, O carro do Batman, o Batmóvel, bem legal também. Bem diferente né, deixa aqui separado, vamos ver ali, ali tem a motinha, vamos ver aqui, esse carro aqui, bem doido né, capacete né, eu acho muito louco essa pintura dele azul né, bem legal também. Esse aqui já tem né, BM, McLaren EVA, essa caminhonete aqui eu acho bem legal, é um Jeep né, mais ou menos. Bem bacana também, esse Jeep. Só que o valor aqui tá alto hein gente, então já sabe né, curte, comente, se inscreva no meu canal, que vai me tá ajudando aí bastante. Caminhonete. Luciar, a Honda Super Club A van e da Toyota né, Lut e Vigia né, Evijar né. Lutz e Mira Ó, tem um monte deles, tá vendo? Tem outro ali embaixo Mas aqui foi tudo O mesmo lote, hein, gente, pelo jeito, ó Tem uns já repetindo Mas que tem Hot Wheels tem, né? Pelo menos isso Ó que bacana esse aqui também, eu acho muito legal O Maza Muito louco esse Maza Muita miniatura, hein? Ó, o que eu comprei, gente, ó Tem aqui, ó Godzilla Missão Skyline Vale a pena, viu, gente, ó Ó, ele aqui tem, ó Que bacana, ali tem um Audi Esse aqui o pessoal vê O colecionador vai rápido Eu só não vou pegar porque eu já tenho Porque eu tô sem dinheiro também Porque senão Eu ia pegar pra tá passando vocês aí Do canal Isso aqui parece ser um Ferrari Mas ele não é É muita coisa E comente aí também como que tá Hot Wheels na sua cidade, gente Ali é repetido Ó, esse cardilac também É, eu já tenho, né? Isso aqui é bem legal Outro carro do Batman Já tô com o braço até doendo Tanto ficar pegando Esse carrinho que eu achei legal, hein? É diferente Ford Tipo esse carro de arrancada, né? Bem legal, hein, gente? É muita miniatura, né? A gente fica doido aí E aqui Ó, que bacana, ó Corpo Camaro Ali é aquele do Lego Então, digamos, com prioridade Entenda Então, digamos, com prioridade Outra Honda Super Clube Ford Mustang Ó, o que tem aqui, ó Logo de frente Outro Godzilla Aqui, pelo jeito, é tudo repetido, gente Ó Tem muito Hot Wheels Esse aqui eu acho legal 32 Ford Ó, que bacana, meu Tem um monte dele É, dois, né? Na verdade Aqui é a única salvação Que é onde chega no mercado Ó, que bacana Esse aqui também Vale a pena Ó Outro aqui, gente Ó, olhando Três já desse, hein? Masa É que chegou tudo O mesmo lote, ó Se fosse lote diferente Ó, tá vendo? Eu vou estar gravando A segunda parte também E dando uma olhada Aqui embaixo, gente Mas pelo jeito Nossa Senhora Chegou muita caixa Do mesmo lote, hein? Ah, tem coisa boa Aqui, ó Eu acho que tá misturado, hein, gente? Ó, eu não tinha visto Essa Hammer branca Bem legal também Top, hein? Essa aqui Vamos dar uma olhada ali Se eu vejo mais alguma coisa Diferente Eu sei que tem um lote aí Que tem a Porsche, né? Ali é repetido Eu vi essa Hammer Eu falei Será que tem lote aí Misturado? Novo? Carro do Batman Honda Ó, isso aqui também é difícil, gente Eu sei O Snoop Ó, que legal Muito top, né? O pessoal vê isso aqui E se fica doido Muito legal isso, hein? É, umas coisinhas diferentes, hein? Eu acho que é desse lote Do Ford ali Só que ainda Esse lote Pelo jeito Não é o lote lá do Do Porsche Tá chegando nos lotes Um pouco antigos ainda Mas com coisa boa, hein? Aqui é repetido Do Hammer O outro jeito Eles colocaram hoje Por aqui Vamos ver É, então sempre Aqui tem uns caídos, ó Ó, tem mais aqui, ó Então Bora aí, gente Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro vídeo Aí eu vou estar fazendo a parte 2 Então já sabe, né? Curte, comente Se inscreva no meu canal E tamo junto aí, gente Aguarde aí a parte 2 Desse vídeo Tchau 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 Tchau